O governo vai abrir negociações com operadoras privadas de rodovias federais para poder repactuar os contratos e acertar um novo cronograma para as obras que estão atrasadas. Qual é a ideia? Destravar projetos de 40 bilhões de reais até 2026. Nos conte tudo então, por favor, Elis. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Live CNN. O Ministério dos Transportes, Elisa, deve então publicar nessa semana uma portaria pedindo para que as empresas interessadas nessa repactuação então se manifestem. A avaliação do próprio Ministério dos Transportes é que 15 das 22 concessionárias de rodovias então possam aderir a essa repactuação, renegociações de contratos. Isso segundo o secretário-executivo da pasta, perdão, Jorge Santoro. Ele deu um exemplo da BR-163, que liga o município de Sinop, no Mato Grosso, a Itaiatuba, no Pará. Então, segundo ele, por conta do grande flutso de grãos nessa rodovia, o tráfego de caminhões está 40% acima do flutso projetado nos estudos feitos lá em 2019 que embasaram a concessão dessa rodovia. Então, o secretário diz que para dar conta da demanda, por exemplo, o governo pretende negociar com a concessionária a construção de uma terceira faixa ao longo dessa rodovia. Além das intervenções adicionais, o governo também deve perdoar obras que estão com o cronograma atrasado, mas eles vão estabelecer compromissos mais rígidos e punições mais rigorosas em caso de descumprimento dos contratos desses novos acordos, né, Elisa? Outra mudança nesse plano, então, que deve ser anunciado pelo Ministério dos Transportes é o acompanhamento das obras. Esse acompanhamento não deve mais ser feito pela NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres. A Infra S.A., que é uma estatal ligada ao Ministério dos Transportes, então, vai contratar empresas independentes para monitorar a execução dessas obras. O presidente da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, Marco Aurélio Barcelos, diz que vê com bons olhos essa iniciativa do Ministério dos Transportes e tem que discutir, e falou que tem interesse, na verdade, de discutir, sim, essas repactuações contratuais. Elisa, devolva ao estúdio.